O TV Alesi, para mim, é uma honra estar aqui nessa emissora e aproveitar a ocasião e desejar felicidades. Mais 20 anos dessa emissora pública e legislativa, que aos poucos vai evoluindo. Muita gente passou por aqui, que perdura esse talento e esse compromisso com a informação, com o legislativo, até com a cultura. Enfim, vida longa, TV Alesi.